Estamos de volta e agora nós vamos para o nosso quadro Receita Saudável. E a receita que a gente vai relembrar hoje é uma receita que foi super comentada na internet, que é uma pizza com massa de couve-flor. Olha só, vamos rever? Bem-vinda mais uma vez, né, Né? Obrigada, Maíta. Gente, a receita de hoje promete então, né? Sim. Então vamos lá, da outra vez a Ana Paula trouxe uma lasanha de berinjela. Agora é? Uma pizza onde a massa, farinha branca, é substituída pela couve-flor. A massa vai uma couve-flor cozida, meia xícara de mussarela ralada e um ovo. Então você cozinhou a couve-flor em água com um pouquinho de sal, ela tá bem, ó, cozida. Agora a gente vai triturar ela. Rapidinho. Rapidinho, né? Então agora nós vamos voltar aqui, porque nós vamos misturar os demais ingredientes. Então a gente vai jogar meia xícara de mussarela, um ovo, um ovo e aí vai ter que jogar um salzinho. Massinha pronta, agora a gente vai pegar uma forma redonda, jogar um pouquinho de azeite e untar. Bom, agora nós vamos jogar a massa na assadeira e o segredinho vai ser a gente abrir ela com a mão. E possivelmente ela vai pro forno sem você montar a pizza. Isso, a massa primeiro. Isso, ó. Então agora você vai moldar a sua massa, a mão na massa mesmo, né? Agora, forno. Forno. Gente, olha aqui a nossa pizza, perfeito, né? Igual a massa, igualzinho, perfeito, perfeito, perfeito. Com certeza tá super, super saborosa. Dá pra sentir um pouquinho o gosto da... Que não é uma massa. Não, é uma delícia, mas é uma delícia. E assim, em termos... Pra quem fez essa pizza mesmo pensando em não sair da dieta, quantos pedaços pode comer e tal? Ó, o equivalente, se você for substituir um jantar, duas fatias de pizza. Claro que se você for acrescentar ingredientes mais calóricos, como... Complicita, né? Perica, labrisa, aí não, não, não. Vamos botar pro franguinho desfiado e tal, né? Um milho verde, fresco. Uma delícia, Ana Paula.